No primeiro momento eu escolhi a FAPAS porque eu morava a uma distância próxima daqui e eu tinha um amigo que me indicou. Mas logo que eu comecei a frequentar, a gente vai fazer a inscrição, eu até não tinha noção e eu fui surpreendido positivamente pela estrutura que tem aqui, que é muito boa. Bem no início a gente já foi lá no auditório, que é um auditório fantástico, que tem um espaço muito bom, então a gente começou a ver, pô, mas aqui tão perto de casa tem uma faculdade tão boa, com uma estrutura tão legal. E depois a gente também foi sendo surpreendido com a qualidade dos professores. No nosso primeiro semestre a gente teve vários professores muito bons, inclusive a nossa coordenadora do curso, a Carol, e a gente se sentiu muito acolhido desde o primeiro semestre. O que me marcou bastante aqui foi a união que a gente teve na turma, a nossa turma foi muito unida. Do primeiro ao último semestre, a gente está se formando junto agora uma parcela boa da turma e a gente sempre se ajudou muito. Uma dúvida que um tinha, ela era a dúvida de todos e nós todos nos ajudávamos. Durante todo o curso foi assim, em vários momentos na pandemia, que foi um momento muito difícil. nós todos, a gente sempre ajudava, um lá estava fora, caía o link, a gente dizia, cara, peraí, vamos ajudar ele a voltar. Então a gente se ajudou muito, o curso inteiro. Foi que, principalmente antes da pandemia, eu tive que trazer em muitos momentos a minha filha. A gente até tinha uma brincadeira da turma, que a minha filha tinha mais presença que muitos colegas. Eu me sinto preparado, principalmente porque, hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente do que quando eu entrei aqui. Eu aprendi muito, não só as questões do conteúdo do direito, elas são umas coisas assim, elas são formais dentro da... A gente tem que fazer e passar nas provas. Mas eu aprendi muito no extra, na conversa com muitos professores, de como funciona, como que é, como que é advogar. E os professores sempre foram muito solícitos em nos explicar coisas externas ao conteúdo. E isso sempre foi muito legal, assim, a gente aprendeu o dia a dia do advogado. E isso que eu acho que é o mais importante, não é só o conteúdo em si.